Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, eu vou fazer um vídeo que vocês gostaram demais O vídeo já tá aí com quase 300 mil visualizações Que é acordando a minha namorada ao som de Batatinha Frida no Rostei Só que dessa vez não vai ser minha namorada Dessa vez eu vou acordar o Vini, mano, exatamente Pra quem não sabe, o Vini é um amigo meu Que ele sempre vem aqui pra casa pra gente gravar e tudo mais Sempre rola uma trollagem um com o outro Porque ele já chega às vezes me trollando Ou quando ele chega eu já tô trollando ele E dessa vez não teve trollagem Hoje, se eu não me engano, ainda não teve trollagem nenhuma Então assim, a gente tá achando até meio estranho o dia de hoje, sabe? Eu acho que ele tá achando que o dia tá muito em paz, muito calmo A gente acabou de almoçar, exatamente nesse momento que a gente acabou de chegar do almoço E isso já tem mais ou menos uns 40 minutinhos E o Vini deu uma cochilada, né? Ele tá na sala, chegou do almoço, deu uma cochilada Inclusive eu tô aqui no estúdio falando um pouco mais baixo Inclusive tá uma bagunça, não reparem isso Mas por quê? Pra ele não ouvir, tá? A Natália não está aqui Ela foi comprar algumas coisas pra fazer um vídeo pro Instagram de fantasia Alguma coisa assim Mas o Vini tá dormindo no sofá A gente tava esperando a Natália voltar pra começar a gravar vídeo com ela, entendeu? Mas enquanto ela não volta e ele tá dormindo, cochilando Eu pensei em fazer uma trollagem Exatamente Eu acho que vai ser legal, vai ser divertido fazer uma trollagenzinha com ele aqui agora Que vai ser acordando ele ao som de batata frita 1, 2, 3 Vocês sabem que ele fez essa trollagem comigo lá no canal dele, inclusive Isso vai ser só uma vingança, tá? E pior, mano Ele, esses dias Ele inclusive fez um vídeo Acho que ele postou hoje, inclusive, o vídeo Vai no canal dele que vocês vão ver o vídeo que ele fez Que foi simplesmente marcando um encontro com o número do Round 6 Exatamente Ele pegou Sabe o número que aparece no cartãozinho do Round 6? Aquele que a gente ligou, tentou ligar Ele chamou esse número no WhatsApp E o número realmente respondeu ele E marcou um encontro com ele Pra ele participar do jogo E ele foi Exatamente Ele foi no encontro Eu fui com ele, inclusive Então se você quiser ver o que aconteceu Se a gente encontrou, né? O povo do Round 6 lá e tudo mais Entra no canal dele aí Que vocês vão ver o vídeo Eu acho que ele postou agora o vídeo Ou ontem Não sei Mas tá lá o vídeo, tá? E a gente foi ao encontro desse povo do Round 6 Entra lá que Vocês vão ver que tenso que foi Mas enfim Vou aproveitar que ele tá dormindo E como ele já tá nessa neura aí Ele tá conversando com o pessoal do Round 6 No WhatsApp e tudo mais Ele já tá meio cismado Eu acho que se eu colocar a música do Round 6 Ele vai acordar assustadaço, mano Vai ser da hora Vai ser divertido Pra isso eu vou usar a nossa queridíssima Alexa Porque aí pelo menos eu consigo colocar lá E do meu celular colocar a Alexa Pra começar a tocar a música do Round 6 Na verdade é a música do Batatinha Frita 1, 2, 3 Aquela Batatinha frita 1, 2, 3 Pra quem assistiu a série Já tá ligado nessa música aí E eu tava assustada, mano Então agora vamos colocar ali E vamos acordar o Vini com isso, fechou? Antes disso Deixa bastante like Se inscreve no canal também Se você não é inscrito Pra você não perder nenhum vídeo E é isso, rapaziada Deixa eu ver como é que ele tá dormindo ainda A gente vai dar pra você direitinho, ó Fala até amanhã Olha ali Olha ali, olha ali Agora eu tenho que falar baixo Pra ele não acordar Mas ele, ó Tá cochilando Cochilou Aqui na sala Enquanto a Natália não chega Tá cochilando Até porque o vídeo que a gente vai gravar Vai dar um trabalhinho Porque é um desafiozinho, entendeu? Então ele já tá cochilando Pra descansar pro vídeo Mas, tadinho Eu vou ter que acordar ele É o melhor jeito possível Vamos então levar a Alexa Pra ele ficar com ele Vou ter que conectar a Alexa aqui, ó Beleza Deixa eu ligar aqui na tomada Beleza Meu Deus do céu Ele mexeu Ele mexeu Eu tenho que fazer Ver os barulhos Tá ligando Tá ligando Ah, sim, sim, sim Ah Vou parar de brincar Alexa, conectou Conectou Agora eu vou conectar o meu Bluetooth Ah, no celular Pera aí Beleza, rapaziada Já conectei aqui E agora eu vou colocar Vamos ver como vai ser a reação dele, ó Preparados? Deixa o like Então bora lá 3, 2, 1 e... Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita Ai, meu Deus do céu Eu acredito que você fez isso também, Zé Você não tá baixando, não? Agora é por causa daquela vez que você colocou pra mim Calma, já tem um tempão já, Zé É Não, mano, nossa Ih, peraí, parou Não era pra parar, não Batatinha frita Vai 1, 2, 3 Batatinha frita Cuidado, você tá mexendo Muito chato Aproveita pra mexer enquanto ela tá falando Eu vou parar, tem que parar 1, 2, 3 Batatinha frita Vem cá, Su Eu tô mó dormindo, mano Não tinha os 3, Zé Realmente é muito chato, Zé É chato, né? Você lembra quando você colocou pra mim? Você lembra bem quando você colocou pra mim? Lembro, Zé É chato, né? Então aí, ó Sente aí agora, ó Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita Vou tirar, não Aí, ó Cadê? Já era, já era Agora você vai dormir, mas não Vou ficar com batatinha frita 2, 3 Agora pra sempre Quer que para? Aí, deu Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita Tava gostoso 1, 2, 3 Batatinha frita Nossa senhora Ele jogou a blusa em mim Ó, então beleza Ô, mano, é muito chato, Zé Na moral, eu sei Eu reconheço que é chato O que você pensou quando você tava colocando pra mim? É... É o que? Vai te assustar, mano Você cobriu ela, velho Cobriu ela, você não gosta disso não, velho Ah, velho, eu não tô acreditando, mano Você fez uma coisa comigo, Zé Tava gostoso, Zé? Nossa, mano Você tava sonhando com o quê? Primeira vez que... Ô? Você tava sonhando com o quê? Não, mano, eu acordei assustado, Zé Que esses trem de batatinha aí, mano A sensação é muito ruim, Zé Eu olhei lá pra fora, lá É ruim porque, tipo assim Depois que você sabe o que é o batatinha frita Dá medo, mano É esquisito, Zé Aí começa a cantar E você fica, tipo, pensando E fica parado, estátua É muito ruim, mano Nossa, Zé Tô morrendo de sono, Zé Não, mano Nossa, é chatão, Zé Não vai parar não, mano É assim do... Agora é hora de acordar, Vini Ó, você provavelmente vai fazer uma trollagem comigo Me ajudar numa trollagem com a Natália hoje Ajudo, ajudo Só, você vai tirar? Vou tirar Você fala sério Você assustou mais porque você marcou um encontro com o cara, né? É, também Com o cara do Round 6 Aí você escuta um trem de... Você já achou que tinha começado o jogo Nossa, mano Que isso, Zé Ai Coração dispara, né, mano? Nossa, mano É muito ruim Se eu soubesse que eu não tinha feito com você É E você não pensou duas vezes antes de fazer comigo Então agora fiz com você mesmo Ó, agora Fiz mesmo Dá todo mundo kit, né? Todo mundo Ainda não sinto que tô kit ainda não Não, velho Tô sentindo que você ainda merece um pouco mais de trollagem Eu te ajudo, eu te ajudo Ajuda mesmo? A Natália, eu vou trollar Você não vai ajudar mais a Natália a me trollar? Não, vou só ajudar você Hoje Então fechou Ele prometeu, hein, galera Hoje? Ele prometeu, cobra dele, galera Hoje Hoje não Hoje Eu não prestei atenção no hoje, não É sacanagem, ele gosta de me trollar Mas eles gostam, velho É, rapaziada Mas foi isso, ó Consegui Conseguimos acordar o mini aí com o Batatinha Preta em 2, 3 Ele não tava esperando por isso Ele tá ainda meio tenso Porque ele mandou uma mensagem, né? Pro Round 6 E eles responderam E marcou um encontro com ele A gente foi E aí do nada começa a tocar essa música Tipo assim, velho Eu imagino Tipo assim, o desespero que você ficou na hora que você acordou com isso Demais, mano Você viu que eu olhei pra fora? Eu vi Ah, é? Por que você olhou pra fora? Porque eu fiquei em choque, mano Eu achei, sei lá Achei que tava vindo lá de fora Achei que tava vindo lá de fora, mano Ai, rapaziada É bom demais, mano É bom demais trolar os outros, mano É bom demais Então, ó Tá saindo dois vídeos por dia no canal, hein? Lembrando você Tá saindo dois vídeos por dia no canal Então se inscreve Porque eu sempre vou trolar a galera Sempre vou fazer desafio Vídeo legal Vlog do meu dia Fechou? Então se inscreve no canal Se você curte esse tipo de vídeo Tamo junto Muito obrigado a todos que assistiram até aqui O canal do Vini está na descrição E o canal da Natália também Fechou? Inclusive no canal do Vini Tem esse vídeo dele Marcando um encontro com o Round 6 E a gente indo até o encontro Tem um vídeo dele marcando um encontro E o outro vídeo A gente indo até o encontro Entra lá no canal dele Que vocês vão ver Fechou? Tamo junto, rapaziada Me segue no Instagram Que é arroba Brenner Um beijo E tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí